O aniversário de 70 anos da Decaração Universal dos Direitos Humanos Converta-se em um momento especialmente estratégico Para nos reencontrarmos com o seu verdadeiro significado Espero que a noite de hoje seja mais um passo nessa direção Esta exposição é uma possibilidade, nosso dever, um trabalho excelente Dessa artista brasileira, o Tavirov, mas também de refletir sobre os direitos humanos Sobre a Declaração dos Direitos Humanos De uma forma que tudo, os 10 de crianças, as pessoas em qualquer meio social Podem realmente entender Porque a declaração é muito pertinente hoje mais que nunca Claro, a gente ainda tem muitos desafios Sobretudo quando a gente vê um contexto de fortes desigualdades E aí a gente está falando de desigualdade de renda Mas também está falando de racismo, de machismo, sexismo, transfobia A gente não pode esquecer do que a declaração traz E ela nos convida para agir em prol dos direitos humanos Em prol do respeito a cada um Como muito bem falou o nosso coordenador residente Hoje, neste evento Um dos grandes problemas que o mundo tem hoje É que cada vez temos mais conflitos Mais guerras e mais deslocamento forçado Como ele falou, há uma necessidade extrema de criar pontes De não construir muros E a Declaração dos Direitos Humanos É para todos os seres humanos Independentemente de qualquer categoria Eu estou realmente encantada com a exposição Pensar em Direitos Humanos 70 anos depois, em 2018 Em que a gente deveria estar muito mais avançado Dentro dessa lógica e com as nossas questões mundiais Não só no Brasil, mas tudo o que está acontecendo mundialmente A proteção desses direitos E mais do que a proteção não O entendimento público desses direitos É absolutamente importante Quando fazemos esse tipo de exposição A gente ajuda a gerar na nossa sociedade Uma reflexão sobre a importância desses temas E sobre a forma que cada cidadão pode contribuir Para mudar esse cenário Eu acho que é essa a ideia Que o Otávio teve De fazer um trabalho que fizesse as pessoas se posicionarem De forma positiva Não é olhando o que não foi Mas o que dá para a gente fazer Não é olhando o que não foi Não é olhando o que não foi